Olá, amigos, aqui é a Mariana Idar e eu quero compartilhar com vocês como foi a experiência de ter grado o meu primeiro Latin Grammy. Eu fiquei muito feliz, né, acho, eu tenho 15 anos de carreira e eu fiquei muito feliz desse prêmio ter vindo justamente agora, num lugar onde eu acho que eu me achei muito, que é o forró. O forró sempre teve presente na minha vida e eu ganhei já muitos presentes do forró e acho que o Latin Grammy foi mais um presente que o forró me deu. O ganhador do Latin Grammy é... Véia Nordestina, Mariana Idar. Eu não sabia, porque eu realmente não tava esperando, mas me deu um negocinho, assim, um pouquinho antes, assim, eu tava na Bahia, eu recebi o Latin Grammy com maior, maiô e brincos. Eu não sabia o que eu ia falar, mas antes eu fiz, assim, o mini discurso, mas na hora falhou a internet, assim, não rolou o discurso que tinha a ver justamente com essa história do forró que eu falei aqui pra vocês. Quando eu recebi, eu não estava em casa. Então, foi pra casa da minha produtora e depois da casa da minha produtora foi pra o show onde eu ia fazer aquele dia. E assim que eu abri, eu fiquei muito emocionada, assim. É um peso, sabe? Tem um peso ganhar. Tem vários prêmios, mas eu sinto que o Grammy tem um peso diferente. Uma lição que só se aprende com o tempo. Acho que é a paciência, né? Você ter paciência dos momentos certos, das coisas acontecerem nas horas certas na sua vida, de você realmente ter a fé de que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Olá, aqui é a Maria Naidari. Eu ganhei um presente do Latin Grammy. Foi o meu primeiro Grammy Latino esse ano. E eles mandaram um presente diretamente dos Estados Unidos. Uau! É um presente da Bulova. Latin Grammy. Uau! Que lindo! Que lindo! Presente chiquetérrimo. Olha isso. Olha que lindo. E aqui atrás, ó? Vou guardar muito bem guardadinho aqui. Na minha mão, no meu coração. Assim como Meu Grammy, muito obrigada. Muito obrigada. Academia, estou muito feliz pelos dois presentes. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.